Música Escura por fora, branca por dentro, com sabor inconfundível, a jabuticaba é daquelas frutas que as pessoas não têm o costume de comer com frequência, como a banana, a laranja e tantas outras. Mas quem encontra um pé carregado não consegue resistir. Música A jabuticaba é nossa, nativa do Brasil. A estimativa, segundo alguns agricultores, é de que a fruta é conhecida há mais de 400 anos. Tudo começou aqui, mas aos poucos a jabuticabeira se expandiu para outros países da América do Sul. A árvore é de porte médio, isso quer dizer que pode chegar até 9 metros de altura, dependendo da espécie. Espécie? É claro, existem mais de 10 tipos de jabuticaba. A mais conhecida é a sabará, por ser a mais doce. Música A jabuticabeira é uma árvore que não exige muitos cuidados, só que é preciso ter paciência depois de plantar a semente. Os frutos só começam a aparecer depois de mais ou menos 10 anos. Essa preocupação, o Jair não teve. Música O meio ambiente por inteiro percorreu 80 quilômetros da área central de Brasília, até chegar a este lugar maravilhoso, em meio ao cerrado, onde a natureza é a atração principal. Música São dezenas de pés, de várias espécies. É assim, quase 50 anos de vida. Música Foi aumentando o grupo, assim, a quantidade de pés, né? O senhor faz ideia de quantos pés tem aqui? É assim, exato eu não sei, não, mas deve ter aí de uns 50 a mais, né? 50, 80, por aí. Jair tem 60 anos. Foi criado na propriedade. Ele explica que os cuidados com a jabuticaba são no começo do plantio, com podas. Mas na fase adulta, não há manutenção. A natureza se encarrega disso. A gente que não tem um cuidado, assim, nenhum, não. Ela é a natureza aí, né? Caiu a chuva, ela flora e vem por conta própria, né? A gente não costuma fazer adubação nela, nada. Porque a gente não tem, assim, para comércio mesmo, né? Jabuticaba é a fruta preferida do empresário, mas ele lamenta as perdas. A maior parte do que é produzido cai quando amadurece e forra o chão. Quando começa a amadurecer, ela já começa a cair, né? Aí vai, perde muito. O aproveito maior dela aí mesmo, né? Quando tem visitas aí, aproveita melhor, né? A gente mesmo aproveita pouco. Se o Jair aproveita pouco do que os pés produzem, tem hóspedes se esforçando para evitar que a fruta estrague. Já comeu quantas hoje? Não tem como contar. Várias? Uhum. Ela, minha mãe, a mais jabuticada. Você gosta, Ed? Ah, eu amo. Como muito. Eu acho ótimo. Acho maravilhoso. Não tem como resistir, né? Não tem como resistir. Comeu quantas já? Hum, comi uma assim. Jabuticaba dá uma vez por ano. Alguns pés, segundo o empresário, podem dar duas safras, mas isso é raro. Geralmente a fruta vem com abundância em outubro e novembro e ficam na árvore em menos de 15 dias. Os pés ficam cheios, né? Agora é a época certa dela. Inclusive atrasou um pouco, né? Porque o certo mesmo é outubro. Quando a chuva vem na época certa, outubro a jabuticaba está madura. Com tanta jabuticaba à disposição, você pode perguntar. Quando o Jair quer agradar alguém, o que será que lhe dá de presente? Até a dentista dele já foi surpreendida com a fruta. Eu vi um baldinho de jabuticaba para ela, ela é maranhense. Ela ficou assim me perguntando. Isso aqui é o quê? Como é que come? Ela não conhecia. Aí experimentou e ficou freguesa. Em meio a tantas frutas, encontramos outra árvore que também merece destaque. Essa mangueira foi plantada em 1939 pelo avô do Jair. São 15 metros de altura. Um espetáculo. As pessoas que passam por aqui não tem como deixar de olhar a mangueira, né? Sempre olha. Se tem uma manguinha madura, vai lá, chupa uma ou outra, né? De volta à jabuticaba. Na nossa caminhada por aqui, encontramos gente que experimentou a fruta pela primeira vez. Come, mãe, é bom, é gostoso. Bernardo tem três anos. Nunca tinha colhido fruta do pé? Jabuticaba, então, nem se fale. Ele e a mãe experimentaram pela primeira vez. Confesso que eu nunca tinha visto um pé de jabuticaba de perto, né? E fiquei encantada. Achei muito legal. A regra por aqui é comer quantas jabuticabas você aguentar. E como regra precisa ser cumprida, bom, a gente está fazendo a nossa parte. E sabe aqueles hóspedes que querem aproveitar tudo o que tem direito? É o caso da Ana. Haja jabuticaba, hein? Tem que aproveitar, né? Que tem bastante. Daí a gente vem, aproveita os pés e para quem não pode vir, a gente leva também. Isso aqui, por exemplo, são as encomendas. E aí tem que aproveitar, que é saudável, fruta. Bom, pelo que eu estou vendo, tem jabuticaba para a família toda. Não, isso aqui só, minha sogra leva tudo. É mesmo? Isso aqui é só uma parte? Isso. Tem que ter no mínimo uns três deles. No próximo bloco, o Meio Ambiente por Inteiro conta a história de um produtor de jabuticaba no Distrito Federal. Vamos mostrar como é o cultivo e os cuidados com o plantio. É daqui a pouquinho. Olhando essa gente comer jabuticaba com tanto apetite dá até vontade, né? No bloco anterior você viu, a fruta é de época. Por isso, quando o pé está carregado, é hora de aproveitar. É uma planta que tem ocorrência no Brasil, mas também tem no Paraguai, na Argentina, na América do Sul, no geral, tem. E aqui no Brasil, geralmente, nós temos mais ocorrência natural no estado de Minas Gerais, no estado de São Paulo. Nós temos ocorrência no Rio Grande do Sul, né? Mas ela é distribuída em áreas de mata e altitude. Como a maioria das frutas, a jabuticaba pode ser consumida de várias formas. Tem gente que prefere in natura, mas tem também suco, geleia e o famoso licor. A jabuticaba é nutritiva, recheada de vitaminas. Segundo alguns nutricionistas, ela é rica em sais minerais, cálcio, fósforo, ferro, vitamina B3, potássio, magnésio e substâncias que protegem as células. Mas atenção! Encher a barriga de jabuticaba com casca pode não ser uma boa ideia. Ela prende o intestino. E para evitar que isso aconteça, basta não consumir a fruta com casca em excesso. Fica a dica. Da casca você pode fazer infusão para combater inflamações na boca. Ela é usada para várias coisas. Outra coisa é a questão de propagação. Muitas pessoas compram jabuticaba, querem saber como é que cultiva, mas é uma planta fácil de propagar. Pode ser por semente, pode ser por enxertia. O cuidado que planta por semente, você planta ela e ela vai produzir com você com cerca de 8 a 12 anos. Já as enxertadas, no quinto ano ela já está produzindo. O meio ambiente por inteiro conversou com esta advogada para saber se existem leis de proteção a essas espécies. Nós temos duas exigências específicas que falam sobre ela. Uma é a lei 11.428 de 2006. Ela trata da forma da poda, da coleta, da colheita, enfim, da jabuticaba. A outra legislação é a 12.651, que é o novo Código de Florestal Brasileiro. Jabuticaba para comer, beber e para cuidar da beleza. A fruta também está presente no mundo dos cosméticos. Carla, que também é presidente da Associação Brasileira dos Advogados na área de Direito Ambiental e Sustentabilidade, explica que a lei 13.123 de 2015 trata da biossegurança. Ela institui sobre a proteção do nosso material genético brasileiro, certo? Então o que acontece no caso da produção de cosméticos? A empresa de cosméticos tem que fazer um cadastro no Ministério do Meio Ambiente. Depois que ela fizer o produto, ela tem 365 dias para que ela exponha aquele patrimônio genético que ela conseguiu através desse produto dela. Isso chama-se compartilhamento de informações. Tronco cheio de jabuticabas e quem está atrás é o Yoshiaki, produtor rural de Planaltina, a 40 quilômetros de Brasília. Yoshiaki é brasileiro, filho de pai e mãe japoneses. A história é a seguinte. Há 50 anos, a família do Yoshiaki saiu do outro lado do mundo com destino à nossa terra e nunca mais voltou. Quer dizer, apenas para passeio. O produtor rural conta que durante muito tempo o pai foi funcionário de uma propriedade, até juntar dinheiro suficiente para comprar a própria terra. Mais tarde, a gente teve uma concessão de uma propriedade, essa aqui no caso, né? Aí virou agricultor, de verdade, né? A propriedade tem 170 hectares. A família cultiva frutas, verduras e vende o que colhe para a SEASA do Distrito Federal. No resgate à história da família, Yoshiaki conta que quando o pai experimentou jabuticaba pela primeira vez, decidiu plantar vários pés. Aqui são pelo menos 50. De tudo que vocês têm aqui na propriedade, a que dá menos trabalho é jabuticaba? Eu acredito que sim, viu? Jabuticaba. Jabuticaba, manga. O principal cuidado é a irrigação. O produtor optou pelo sistema de gotejamento, onde o desperdício é menor. O jabuticaba precisa de muita água? Não, na verdade não precisa, né? Mas como o período de seca está cada vez mais ficando maior, aí está tendo uma necessidade de irrigar um pouco. Quanto que o senhor gasta de água para irrigar um pé? Acredito que um litro de erva. É pouco. É pouco, hein? É pouco. Cultivar jabuticaba é sinal de tranquilidade para o produtor. A única dor de cabeça mesmo que o Yoshiaki já teve foi combater o pulgão, a principal ameaça da espécie. Depende da época, tem uma incidência grande de pulgão, né? E o que vocês fazem? Aí, se a incidência for muito grande, a gente faz uma aplicação de um óleo vegetal, né? Um defensivo para fazer um controle. Você deve ter percebido. Na maioria dos pés tem jabuticaba madura, pronta para ser colhida, mas verdes também. Eu acredito que esse ano foi muito atípico, assim, em termos de climático, né? Teve a chuva, foi muito irregular. Começou muito tarde. Aí teve a carga de flor, mas como não teve chuva, a carga não segurou. Segurou só algumas flores. Aí, essas flores que sobrou, que é essa aí que se tornou jabuticaba. Aí, como choveu um pouquinho depois, aí tornou a florar de novo. É por isso que eu acho que está muito irregular, né? Verde, maduro. É, verde e maduro no mesmo pé quer dizer mais trabalho para o produtor. Isso é ruim. Não é bom, não. Porque, até na hora de colher, a gente tem que separar, né? Sair escolhendo os maduros e separando os verdes. Cada pé produz, em média, 50 quilos. O produtor comercializa a fruta na ceasa. Vende o quilo por 4 reais no atacado. Jabuticaba desse tamanho, madura, é uma vitrine para o paladar de muita gente. Bom, eu também pensava assim, mas me enganei. Você vai entender por quê. Essa aqui é a espécie chinesa. Uma jabuticaba extremamente ácida e azeda. Mas, como o gosto não se discute, tem gente que acha essa espécie saborosa. Eu, particularmente, dispenso essa. Não tem jeito. A mais doce e comum de ser encontrada é a sabará. Segundo o produtor, a espécie chinesa é indicada para fazer licor, por exemplo. O que você faz com essa jabuticaba? Mas esse é o assunto que o repórter Bob de Souza conta pra gente no próximo bloco. É daqui a pouquinho. Nós estamos aqui numa propriedade que é usada basicamente para eventos. Aqui onde eu estou é um córrego. Não parece, né? Esse córrego sempre teve água, o ano todo. Mas este ano, quando foi mais ou menos ali por outubro, ele já estava seco. Aí começou a chuva. Mesmo assim, ele permanece seco. A umidade dessa água acabou beneficiando um pouco esse pé aqui de jabuticaba. Eu vou conversar com uma pessoa que conhece muito bem esse pé de jabuticaba. O senhor frequenta aqui há bastante tempo, né, senhor Damacy? Há quantos anos. Há quantos anos? Há uns seis anos. E que tal essa jabuticaba? Sempre deu bastante? Sempre deu bastante. Esse ano deu menos. Sempre deu bastante. Mas o senhor comeu jabuticaba aqui, senhor? Bastante, já. Bastante. Quando o senhor fala bastante, o que? O senhor vem com uma sacolinha e pega tudo? Todo ano eu venho, não falo de jeito nenhum, não. Todo ano eu estou aqui. O que mais o senhor degusta aqui nessa chácara, dessas frutas aqui? A manga, a mora, a ciriguela. 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 Todas são frutas do chamado extrativismo. São árvores de fundo de quintal. Aqui tem de tudo um pouco. Manga, ainda verde. Jaca. Mas o seu Damásio não desiste mesmo. É da jabuticaba. E qual delas é a mais doce? A jabuticaba. É a sua preferida, não? É, uma delas. O senhor pode pegar duas aí pra gente experimentar? Experimentar aqui a jabuticaba, né? Estamos aqui com o especialista, afinal de contas. O seu Damásio. Pequenininho, mas deve ser saborosa, senhor Damásio. Muito doce. Bem docinho. Que tal? E assim vai, e assim continua. Repetindo, né? O senhor não para? Não, é difícil parar, sabe? Sente. Tá bem. É muito boa. Muito boa. Tem Siriguela ali. Tem manga ali no fundo. Nós vamos ver agora o que pede Siriguela. E vamos conversar com o gerente aqui dessa chacra de eventos, o Sr. Candeias, que está aqui. Vamos lá, Sr. Candeias, visitar. Vamos chegar aqui pertinho. Aqui tem uma, tem um galho aqui que está carregado. Sr. Candeias, é isso daqui que é a Siriguela? Siriguela. Siriguela. E quanto tempo demora para amadurecer? Ah, daí do jeito que ela está aí, mais uns, um mês e meio ela está amarelinha, boa para chupar. Essa é a preferida do senhor? Ah, para mim é a mais saborosa. De sabor é melhor que existe para mim. Dá para fazer suco também? Suco. Suco bom. Mas bom mesmo é chupar no pé. Que é gostoso mesmo. Agora o senhor estava me dizendo que o senhor não colhe, quer dizer, o senhor deixa aqui para a clientela que vem alugar a chaca. Aqui é uma chaca de evento, então a gente prefere que as pessoas que vêm, às vezes não conhecem, né? Vem lá do Brasília e é bom para a pessoa conhecer. E eu deixo assim, a Deus dará. É como diz o baiano Candeias, ele deixa tudo a Deus dará. Quer dizer, o convidado chega, colhe e come. Segue os passos do seu Damásio, amigo da casa há muitos anos. Candeias arrenda a chácara para eventos, mas não perde o jeitão de sitiante. Mais que isso, ele transforma tudo por aqui em felicidade. Gera uma alegria aqui, não? Gera uma alegria na minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Quais as frutas que o senhor mais come aqui? Aqui, não, é de época. Aqui a gente levanta cedinho e vai andando, as que acham pelo caminho vai chupando. Começa com manga, depois tem seriguela, depois jaca. A temporada da jabuticaba dura uns 45 dias depois da florada. É rápida. Um vento forte, com chuva, pode levar a produção toda para o chão. Poucos pés produzem duas safras ao ano. Por isso, é preciso muita atenção na colheita. Bom, agora vamos sair da chácara do seu Candeias para aprender a aproveitar a grande produção da fruta. É isso mesmo. Vamos aprender a fazer um licor caseiro junto com o Márcio. Se você tiver sorte numa safra de jabuticaba, que dura apenas 15 dias, você pode levar para casa um pacote como esse daqui, jabuticaba madura. Aqui tem alguma coisa como 3 quilos. Aí vem a preocupação. O que eu vou fazer com 3 quilos de jabuticaba? É uma boa pergunta. Mas se você tiver um amigo como o Márcio, ele vai resolver todos os seus problemas. Quer ver? Márcio, conta para mim. O que você faz com essa jabuticaba? Com a jabuticaba a gente pode fazer um excelente licor. Saboroso licor. Licor? Licor. E como é que faz isso? A gente pega... Essa jabuticaba já está lavada. A gente pega uma medida dessa de jabuticaba. A mesma medida de açúcar e a mesma medida de cachaça. 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 Você vê, é uma caneca de medida para cada item. Depois disso, o Márcio abre as jabuticabas. Vai dar uma cortada nela? Uma cortada. Só mesmo para soltar aquele suco interno. Isso. Olha aí. Olha que maravilha. O corte com a faca segue até a última fruta. Dentro da jarra, já podemos notar certa transformação. Agora, vamos para a segunda etapa. Vamos colocar o açúcar direto. É uma receita caseira, né amor? Caseira e simples. Agora, colocamos a cachaça. Bem, a atividade braçal termina aqui. Falta mexer com uma colher de cabo longo e, aos poucos, o açúcar vai se dissolvendo. Só falta um detalhe. O tempo, que vai deixar a mistura homogênea. Mas quanto tempo? 15 dias. 15 dias. Após duas semanas, é preciso coar a bebida, que ainda mantém as frutas com cascas. Quer ver como fica? Tudo bem. O Márcio tem uma garrafa pronta aqui embaixo da mesa. Depois de 15 dias, Márcio, a mistura fica desse jeito? Desse jeito aí. É realmente uma maravilha, né? Muito bom. É um produto... Aqui está coado, né? Coado. Fez a coagem dele. Eu vou sentir o cheiro dele. Dá licença, Márcio. Posso abrir aqui um pouquinho? Vamos lá. Vamos abrir. Só para sentir o cheiro, né? Do frutado dele, né? É isso. É bom, viu? O cheiro de frutado. Muito bom. Muito bom. Muito bom. É sempre bom lembrar que bebida alcoólica deve ser ingerida com moderação. Nada de exageros e se beber, não dirija. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Para rever este e outros programas, visite o nosso site, tvjustiça.jus.br. E se quiser mandar um e-mail para a gente, meioambienteporinteiro.stf.jus.br. Obrigado por sua companhia em 2017. Esperamos você em 2018. Bom ano a todos e até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto